Olá galera, hoje é domingo de tarde, hoje é dia de samba e eu vou cantar um pagodinho pra vocês Que pra mim, desse jeito louco não funciona Tem que ser em criança além da cama Mas você não reconhece Sendo assim, é melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Me assume ou me esquece Será só pra usar meu corpo Você conseguiu, pode ir Gostaram galera? Olá galera, hoje é domingo de tarde, hoje é dia de samba e eu vou cantar um pagodinho pra vocês Que pra mim, desse jeito louco não funciona Tem que ser em criança além da cama Mas você não reconhece